As seis dezenas do concurso 2.204 da Mega Sena sorteadas no dia 4 não teve ganhador. O prêmio para o próximo concurso será sorteado nesta quarta-feira e está estimado em 60 milhões. O prazo para fazer as apostas são até as 19 horas dos dias de hoje. Seis números por apenas R$ 3,50. Ontem eu joguei 10 joguinhos da Lotomania, acertei 1 com 15 e 1 com 16. E o resto 14, 12, 13, 14, 12. E dessa vez você repetiu o mesmo jogo? Foi mesmo, todo dia repito. Quantos anos você já repete o mesmo jogo? Já tenho uns 3 anos já, mais ou menos. 3 anos mesmo? Acertei na Lotfácil 4 vezes com 14, na Lotomania acertei 1 com 18. Na dupla Sena peguei a quadra duas vezes. Só, acho. Aí acertei 7 ternos na quina. Deu R$ 1.200. Eu já cheguei com 3, mas eu já acertei 4, já acertei quina, mas não morava aqui, morava em São Miguel. Ivanir Lima não joga com frequência, mas conta que já acertou alguns números e fala que está ansioso e com esperança para o sorteio de hoje. Acho que eu joguei a última vez foi na de São João, parece que foi a última vez que eu joguei. Dei para cá, sempre jogo na Lotofácil, mas também é difícil, cara. Eu não sou aquele de ficar jogando sempre não, é muito difícil. Dá para fazer alguma coisa com o dinheirinho que a gente ganhar aí, mas dá para dar uma ajuda boa, né? Vamos ver, tentar, querendo um joguinho ver se vai dar certo. Quem sabe, a gente dá um azar e a gente ganha, né? O pessoal dá um azar para ganhar, porque sorte é difícil.